Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei tão bem que me conheces Sim, assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me cercas em volta Tua mão em mim repousa Tua mão em mim repousa Tua mão em mim repousa Teus céus Sei que ali também Te encontro Se no abismo está Minha cama Sei que ali também Me amas Senhor Eu sei que Tu 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 me amas 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 Senhor 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 Eu sei que Tu me amas